Oi Vietre, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu tô aqui pra fazer tipo uma que fala, como se comigo Só que eu vou responder perguntinhas que vocês me enviaram no Facebook, no Instagram e no Youtube, tá? Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho Eu vou deixar uma parte agora pra vocês mostrando como que eu alizei a minha lace, tá? E abaixo na descrição vai estar o vídeo de eu mostrando a lace quando ela era cacheada E vai estar o link na descrição caso você queira comprar a lace ou a chapinha que eu usei, né? Pra alisar a lace Hoje eu tô aqui pra fazer uma coisa um pouquinho louca, tá? Hoje eu tô aqui pra alisar a minha lace Vocês pediram muito pra que eu alisasse ela pra gente ver como que ela vai ficar E eu tô aqui pra alisar Ela é muito cabelo, ó, muito cabelo mesmo, tá? E... E eu vou alisar ela porque eu sei que ela é fibra futura É uma fibra que pode passar chapinha, pode passar secador, pode fazer babyliss E como eu tenho oito babyliss, né? Oito tipos de babyliss Eu sei que se caso eu não gostar dela lisse eu vou poder enrolar ela de novo Então eu tô aqui pra alisar ela como... Pra gente ver como que fica, tá? Eu vou usar a minha chapinha da Irresistible Tem vídeo no canal falando sobre ela E eu vou usar a menor potência possível, tá? Só que a lace tá toda dividida ao meio, quase tampa a minha cara E vou fazer igual eu fazia mesmo Quando meu cabelo era grandinho Dividir mechas Dividir mechas, tá vendo? E passando a chapinha Passando um pente, né? Com muito cuidado E foi esse o resultado, gente Do meu cabelo liso Por completo Eu gostei muito, muito mesmo E com certeza eu vou... Nossa, peraí Com certeza eu vou usar bastante E tipo, não tá... Nossa, eu amei Sem comentário Sem, nossa Porque vocês sabem que eu gosto de cabelo liso Bastante, né? Em mim eu me sinto melhor Mais feminina Mais mulher, sei lá De cabelo liso É isso, então vamos pra make Vamos começar a responder As perguntinhas, né gente? Deixa eu tentar fazer um jeito aqui pra mim Deixa eu ver se eu consigo Com esse aqui Ótimo Deixa ele ficar aqui Faz tempo que eu não gravo vídeo Então tô toda desastrada Tô aqui com um pedaço de espelho Que o meu espelho Quebrou Eu tentei pôr ele aqui Encostado no negócio de pincel Mas como vocês puderam ver Tá aí Então eu vou ter que pegar o pincel O espelho E ficar olhando assim Como que tá ficando a meia Beleza Tá, primeiro passo Eu vou pegar um corretivo da Ruby Rose Esse aqui é o L5 Vocês estão conseguindo ver? Ok Vamos pras perguntas Primeira pergunta da Camila Silva Tu é virgem por vergonha do seu corpo? Saudade de você no WhatsApp, Indona? Sim, eu sou virgem por conta do meu corpo Porque oportunidades pra transar eu já tive Mas eu não tenho coragem não Eu sou muito tímida também Mas eu acho que minha timidez também tem relação Com eu não aceitar meu corpo do jeito que é Eu acredito que se eu tivesse um corpo Do jeito que eu queria Eu acho que eu não seria tímida não, tá? Tô deixando Fórmulas assim, ó Triangulares, tá? A Meia Metro Perguntou a mesma coisa da Camila Se eu sou virgem por conta do corpo Já respondi A Gabriele Santos Perguntou se eu já dei beijo triplo Eu nunca dei beijo triplo Eu acho bem sem graça Ou eu já dei? Eu não lembro Porque, tipo assim, eu também Como eu sou muito tímida Eu só beijo quando eu tô bêbada Então... Só beijei uma vez, sóbria Então eu já não sei se eu dei beijo triplo ou não Mas eu não gosto de beijo triplo Porque eu acho que sempre Apenas uma pessoa que... Duas pessoas no caso que vão se beijar Sempre vai ficar uma língua aleatória de fora Mas enfim Vou dar uma leve espalhadinha aqui Eu não vou espalhar tanto Porque eu gosto de ficar assim Bem marcado Os olhos Abaixo da olheira Porque eu tenho muito olheiro A Gabriele Santos Perguntou a mente Se eu já fiquei com menina na escola Já fiquei na porta da diretoria Mas não era com uma pessoa da escola Inclusive foi quando eu perdi o meu bebê Tem vídeo no meu canal Contando como eu perdi o bebê Então o link vai estar na descrição também A Gabriele Santos Você tá gostando de algum boy no momento? Um beijo Um beijo pra você Graças a Deus Eu não tô gostando de ninguém Gente Sempre que eu amo alguém Eu só me fodo Então eu amo quando eu tô nessa vibe Eu não senti nada por ninguém Mas às vezes eu sinto falta de sofrer por amor Porque eu já sofri tão por amor nessa vida E quando eu fico assim Na mal de boa Sem sofrer Eu sinto tudo alto Sabe? Essas coisas Eu fico sofrendo por amor Tipo os tal Estatua bad Então às vezes eu posso estar tudo bad Sem nem estar na bad Mas é porque eu sinto falta mesmo Da bad que eu sinto Quando eu amo alguém Sabe? Eu sou uma pessoa Bem estranha Mas gente Espalhei aqui Eu não vou passar Mais agora Agora eu vou passar com a gente Nossa, minha orelha Tá parecendo que é muito estranha Porque tem o cabelo atrás É o cabelo normal, tá gente? Mas quando eu coloco assim Parece que minha orelha Tudo pra frente Sinto vergonha Minha orelha vai pra frente Não tem nada contra quem tem Mas eu acho que não fica legal Tá Vou pegar um pincel Que tá com cola Que eu mostrei pra vocês No Instagram colando Elana Rodrigues Elana Rodrigues Como você está lidando Com o seu corpo? Bom Ah gente Eu tenho que aceitar Meu corpo Mas assim Como eu disse Eu não gosto dele Entendeu? Eu dou vários pulseiros Pra meninas se aceitarem De que é Amar seu corpo Mas eu mesma Não amo meu corpo Então É um conselho Tipo assim Ah gente Se aceita Só que no fundo Eu sei como é Você não conseguir Se aceitar do jeito que você está E você tentar mudar também E não conseguir Então sei lá Eu procuro Ao máximo Não ficar olhando muito No espelho Quando eu olho no espelho É bem rápido Assim Só pra passar no make mesmo Agora se eu fico Olhando no espelho Realmente pra me olhar Pra ver como que eu tô Eu choro de verdade Porque Jesus Cristo Eu não sinto que eu sou Mais livre do mundo Mas eu não sei porquê Mas nesse vídeo Eu tô me achando bonitinha Acho que por causa da Lace Gostei da Lace A Lace já fez um milagre Que não me autoestima Adorei a Lace Vou usar pra dormir Mentira Se não vai destruir a Lace Tô aqui Bem de boa Fazendo minha sobrancelha Tem vídeo já no meu canal Ensinando a fazer sobrancelha Por isso que eu não tô falando Muita coisa Até porque vocês sabem Que eu não sei Caralho Que susto Que susto Caralho Misericórdia Eu tô sozinha em casa E tem um corredor ali E eu vi alguém Põe na casa Tipo assim Um corredor Pra me olhar Eu tô tremendo Eu não vou lá Vê o que é Não vou mesmo Eu não vou Segura na mão de Deus E vai na make Tô com vocês E pode controlar Não vê Capeta Eu não tô te vendo Fazendo um Misericórdia Tô muito chocada De novo, gente Olha aí Se eu não tô tremendo É Apeta Eu não tô fazendo nada de errado Nossa Nossa, minha sobrancelha Eu tô uma bosta Mas você sabe Que eu nunca sei Que eu não sou de uma sobrancelha E eu tô passando preto Assim na sobrancelha Porque em vídeo Em foto parece mais Com o corretivo de novo E passar ao redor Sabe As blogueiras falam O nome certinho Que que é Quando você passa ao redor Se delimitar Então eu vou delimitar Pergunta da Gabriela Rodrigues Faz quanto tempo Que você não fica com alguém A última vez Que eu fiquei com alguém Foi no meu aniversário No mês do meu aniversário No caso Quando eu fui numa festa Que eu só fico Quando eu fico em festa Porque como eu disse Eu só tenho coragem De falar bem Quando eu tô bêbada Quando eu bebo Muita catuágua Então geralmente Eu saio pouco Então eu fico pouco Mas tipo assim A última vez que eu fiquei com uma pessoa Foi no mês do meu aniversário Que eu fico em outubro Para novembro Dezembro Janeiro, fevereiro, março Abril Seis meses Bastante tempo Mas não me faz tanto Por dois anos Mas sério Naquele sentido Assim, né? Eu também não sabia Mas eu namorava Assim, sério Eu não vi como essa opção Mas sério Se for tipo De família saber E tal Nunca mesmo Porque eu não tenho coragem Sabe? Eu tenho um autoestima Bem baixo Então meu amigo Tipo assim Se eu chegar na minha família E falar Olha, eu tô namorando Eu não acho que eles vão pensar Por que essa gorda Tá roubando para namorar? Porque eu acho que alguém Vai querer alguma gorda Eu roubando Porque as pessoas da família Pensam, sabe? Então eu deixo de sair Com o meu Não tenho coragem Sair com o meu Sozinha Minha família não pensa Esse tipo de coisa E Não me acharam Em vulgar Mesmo que eu sei Que talvez eles não pensem nisso É uma coisa que eu penso Entendeu? E também por ter sido criada Na minha família evangélica É Eu me sinto muito vulgar Por qualquer coisa que eu faço Aí vocês devem estar pensando Ah, acabou de falar Que pega mais de 5 Numa noite Que só beija bêbida E quer vir falar de igreja Agora Isso aqui Amor! Vem esse cachorro Late mais Aí vocês devem estar pensando Ah, tá falando Que não faz tal coisa Por causa de igreja Mas beija Fica bêbada Gente, eu me sinto mal Assim na balada Embalada A maioria das vezes De me ver na balada Eu vou estar de mau humor Porque tem vezes Que eu bebo e fico feliz Que é quando eu não digo pra nada E tem vezes Que eu começo a chorar Aí eu começo a chorar Aí Deus enviou as pessoas Pra falar comigo Eu quero estar fazendo um vídeo Fazer um vídeo Falando De uma vez Que eu fui na balada E eu levei um tapa na cara Entendeu? Pra uma pessoa Vê me falar uma coisa E pra mim foi um tapa na cara Então Eu quero ter um vídeo Contando pra vocês Como foi Minha sobrancelha não está certa Como sempre Mas É o que temos pra hoje Vou fazer aquele risquinho De franqueiro Tá Vou fazer os dois risquinhos Aqui de franqueiro Quando A Milena Campos Perguntou com quantos meninos Eu já fiquei na minha vida toda E eu vou tentar contar É porque de festa Eu não lembro Mas eu vou tentar lembrar Porque a maioria das festas Nessa faixa Não é mais que cinco E É entre quatro e cinco Sei Né Porque eu vou embora Aí Mas eu vou tentar contar O menino que eu perdi o bebê Um Um outro crush Que eu queria pegar dois O irmão do crush Que eu queria pegar três Um amigo meu Que eu pedi pra ficar quatro É Vamos com Mais uns quatro De outro festa Eu já dei oito Uns doze meninos Minha vida inteira Por aí A Eduarda Matos Perguntou quantas pessoas Eu fiquei esse ano Nenhuma Por enquanto Ficou assim Ficou assim Ficou assim Foi um pouco depois Da minha mãe morrer Minha mãe morreu em fevereiro Eu criei em junho Eu não sei o motivo que eu criei Não sei qual foi o meu primeiro vídeo Mas Na época eu não tinha câmera E eu gravava com o meu celular Na época que era com um iPhone 4S Eu gravava com a câmera frontal dele E depois de um tempo Quando eu fui fregar no mil Um inscrito Dois mil por aí A minha irmã mais velha Me deu uma câmera De aniversário de 15 anos Eu troquei uma festa de 15 anos Por uma câmera Assim A Vitória perguntou se eu tô namorando Eu não tô E ela me perguntou Quantos anos eu tenho agora Atualmente eu tenho 18 anos Ela perguntou se eu sou muito dedicada Na escola De pedir pra mim Mandar um beijo pra ela Um beijo pra você Eu não era dedicada Nossa senhora Minha mãe sempre tinha que ir na escola Porque Sempre não Nessas reuniões Os professores falaram um pouco mal de mim E Por quê? Por quê? Fala a verdade Eu sei que é boato até hoje Exatas É uma merda Pra mim Porque eu não sei nada de exatas Coisas de humanas Humanas Psicológicas Eu consigo aprender alguma coisa Mas coisa que você tem que decorar Muita coisa pra você saber Não sei Porque eu não tenho Força de vontade pra decorar É tudo por preguiça mesmo Gente Não seja assim Porque agora Eu não gosto de começar uma faculdade Eu não gosto de fazer nada Porque eu não sei nem o básico Então eu fico aqui no canal mesmo Né E tentando às vezes aprender alguma coisa em casa Ou esperar no meu pai Algum dia juntando Eu preparo um curso Pelo menos Do básico Da matemática pra mim Que tem entre minha escola Na minha cidade Com o Mou Não sei se tem na cidade de vocês E muito mais eu com o Mou Porque é do básico Do básico mesmo E é isso Então não Então se esforcem bastante Na escola Pra vocês Não parem igual eu Eu sei que vocês me veem no YouTube E como vocês gostam de mim Só Não sei o que Isso é perfeita Nem Você sabe das coisas assim Mas não Eu não sei Então Estudem pra vocês Não serem uma loja Dentro da vida Leonardo Henrique Perguntou se eu tenho crush Não tenho nenhum crush Graças a Deus Ela falou Manda beijão no seu canal Eu te acompanho desde 250 inscritos Um beijo Muito obrigada por me acompanhar Meu gente Vocês tem que pegar Essas pessoas Pra conversar Se vocês me acompanham Desde 200 inscritos Desde 1000 Que elas vão saber Que vídeo que era Meu primeiro vídeo Porque eu mesma não lembro Ana Júlia Já realizou alguma meta Esse ano Gente eu já não sei Porque eu nem lembro Minhas metas Eu nem abri o canardinho Ela perguntou também Se eu já dei PT Eu não acho que eu já tenha Dado PT assim Mas eu já gravei um vídeo No canal falando Do meu primeiro PT Eu falo Entre aspas PT Porque pra mim PT Você vomitar Você ficar fora de si E não foi isso Que aconteceu comigo Se você quer saber como foi Você assistiu o vídeo Que também vai estar Ali na descrição De como foi meu PT De novo Não foi bem PT Mas PT De ficar vomitando De precisar Te ajudar De não conseguir levantar As coisas em um minutinho Até porque eu não bebo muito Eu tenho vontade De ficar bêbada Assim De dar PT Só pra ver como que é Mas eu não tenho coragem Justamente pela família Da igreja Porque eu não tenho coragem De chegar em casa bêbada Eu tenho meu pai Me ver bêbada Mas se um dia eu morar sozinha Eu tenho medo Do que vai ser de mim Mas Não é pra fazer As coisas que eu faço A Natalia Bem chateada Porque a gente tem 108 mil inscritos E basicamente O vídeo é notificado Pra duas mil pessoas E se for verem A quantidade de views Que eu tenho nos vídeos É mais ou menos isso Meus Dois mil Dois mil e pouquinho Dois mil e quinhentos Se eu pego três mil Eu já acho Que meu canal Tá estourando Mas é isso Kai Lover perguntou Como você se vê Em dez anos Olha Pra verdade Eu não me imagino Do jeito que eu tô hoje Eu tenho fé Que as coisas vão mudar Eu acho que Minha vida vai Então não mudar Assim Eu acho que eu vou Tá Um youtuber grande Direto Eu acho Eu me imagino Assim Dez anos E três anos Eu vou ter quantos anos 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 Ah, já quero ter filho Com um ano já já Então provavelmente Vou ter filho Eu espero ter um carinho Também Mas não por causa de filho Não Mas pra ter realmente Uma pessoa Com a gente Família Mas pra sempre Mas enfim Ah, gente Basicamente Isso Eu espero Daqui a dez anos Ter minha casa Ter uma vida estruturada Eu não estou morando Mais na minha vó Não está dependendo De morar com a minha vó Gente Porque é bem triste Você ter que depender Das pessoas A mais 20 Perguntou se eu era Namoradeira Na minha época de escola Não Porque Eu sempre fui tímida Como eu disse Eu não tenho coragem De ficar com as pessoas Por ter vergonha Eu andava mais Com os meninos Eu era amiga deles Então Mesmo se eu gostasse De algum menino Da escola Eu era sempre Fiz dói Porque Eu era como se fosse Um amigo deles Do grupo Entendeu Eu não era vista Como uma menina Eu era tipo Como se eu fosse Um homem mesmo É Com ele, sabe Eles me usavam Pra pedir conselhos Eles me usavam Pra falar Olha que tamanho Daquela raba Daquela menina Ai, gente Então eu não era Namoradeira, não E quando Alguém pedia Pra ficar comigo Eu falava Que não E E se depois Essa pessoa Vinha me zoar Ou alguma coisa assim Porque Que na nossa Eu sofri um bullying Sim Bullying entre aspas Era zoadinha Assim Mas Eu só aceitava Ser zoada Pelos meus amigos Se tem alguma pessoa Que não tem intimidade De me zoar E a pessoa Não tivesse pedido Pra ficar comigo Ai eu falava Hum, me chamou Disse disso Mas já pediu Pra ficar comigo E eu recusei Não entendi Tá emocionada? Ai a pessoa Se pegou E claro Que ela Foi zoada Mas mal eu sabia Que essa forma De zoar a pessoa Eu estava zoando Eu mesmo Pra ela ser zoada Por ter ficado comigo Como se eu fosse Tipo um monstro Pra pessoa Ter sido zoada Por ficar comigo Mas enfim O que importa É que a pessoa Sentiu a minha pele Mas enfim Gente Eu era muito escrota Na época de filhados E o dia que o menino Falou pra mim Que de um pouco E o dia que o menino Eu não vou De garantir mais Até que eu estava Na quinta série E eu sempre Fui inimiga De inocente E amiga dos meninos Como eu estava Te falando Que agora Ai eu estava Esperando minha mãe Me buscar Meus amigos Estavam tudo Numa rodinha Vendo revista Da Playboy E eu lá Tipo Beleza A minha mãe Pediu pra mim Bater um pra ele Nem sabe O que era isso Eu falei Não Claro Mesmo não sabendo O que é Falei Não Justamente Por não saber O que era isso Que ele estava pedindo Mas eu pensava Pra que ele Quer meu batedeiro Eu achava Ele estava pedindo Uma batedeira Sabe De fazer bolo Eu lembro Disso Agora eu falo Legal Ainda bem Que eu recusei Só isso As coisas Que eu falo Por isso Que minha família Mandou parar De postar Isso E postar Essa coisa De grande Próxima pergunta Da Via Almeida Se você pudesse mudar Algo no mundo Que mudaria Porque Manda beijo Eu deixaria o mundo Com mais amor Por que querendo ou não O amor pelas pessoas O amor pelo próximo Muda as coisas E querendo ou não Acho que é o que está faltando No mundo de hoje Amor Educação Respeito Então se eu pudesse mudar Acrescentar cada vez mais Isso aí Sabe Alô Mas já tem Mas não tem o suficiente Entendeu Os amores Mas é isso que eu mudaria Se eu pudesse Com que você não pode Sair de casa sem Celular Eu gosto muito do celular Meu celular estragou Então não Tô mais com o meu celular Mas mesmo que quando eu sair Eu tenho que pegar um celular Nem que seja do meu avô Eu tenho que sair com o celular Por que eu rosto Tem que sair com o celular E aviciar Não é nem por questão de vício Porque Geralmente quando eu sair Eu tenho medo de ficar sozinha Então eu tenho um celular lá Mesmo que seja Porque esse celular Tá antibotão Só pra fingir Que eu tô distraída Entendeu Pra não ficar atida Tipo isolada ali Mas é isso aí É a mesma coisa Quando alguém sai com um livro Sem talento Só pra falar que Ai Foda-se Vocês estão aqui Com o meu livro Na verdade não Mas pode ser que tenha Alguém sim Lendo Lili Makeup Você já teve vontade De dar na cara de alguém Só pelo jeito Que a pessoa te olha E manda beijo Um beijo Já tive sim Só que agora eu parei com isso Não lembro Por que que eu parei Por quê? Por conta do canal Entendeu? Se uma pessoa tá me olhando Pode ser que ela me assista Ai eu vou arrumar Uma barraca Não vai dar certo Então Mas Normalmente na rua Eu tô sempre de cara fechada Sempre de cara fechada E se eu tô na rua E a pessoa me olha Tipo assim Eu vou procurar uma vacação Mas Na hora de chegar assim Ai menino Qual o problema? Né? Mas eu vou fazer muito isso Por que que você tá me olhando feio? O que que eu te fiz? Você tá uma foto? Gabrieli perguntou Existe uma profissão Com imagem de fazer uma futura Beijo no seu vídeo Beijo Obrigada É Bom Porque eu sou youtuber, né? Mas Também queria fazer cinema Também queria fazer Sociologia Enfim Eu quero muitas coisas de humanas Eu quero praticamente tudo Então Eu não sei exatamente O que eu quero fazer Mas eu queria seguir Com o canal Nessa vida de Digitando Natural Selection Right Não sei falar Mas não sou fobias Então eu gravei um vídeo Já há muito tempo atrás Contando minhas fobias Me vai estar na descrição Nathalia da Mata Qual é o seu maior sonho Que deseja realizar? Lomanda beijo Eu adoro seus vídeos Meu maior sonho É ser Seu maior canal Brasileiro Feminino Ou se Deus quiser O maior canal brasileiro Beijo Nathalia Pedro O canal cresça Que eu seja mais conhecida Pelas pessoas Ou pelo menos Que todos os meus inscritos Assistem meu vídeo Seja 100 mil pessoas Assistirem meus vídeos A 108 mil Já tá ótimo pra mim Agora não Tenho 108 mil inscritos Eu tenho 2 mil views Você já perdeu quantos quilos Com a nova diária? Gente eu não sei Eu não tô olhando a balança Porque eu tô E ainda hoje Eu me descubro Que eu como Dormindo Eu acordei Tinha alguns pedaços De pão Do meu lado Sabe aqueles pão Pequenininho Feito em casa Pesnaguinha Tinha alguns Do meu lado Na cama Tinha um na minha mão Sem pé da boca Eu acordei Eu não acredito O que eu tô fazendo Com isso na mão Aí senti que minha boca Tava um gosto de pão Descobri que eu como Dormindo Por isso que eu me engordo Porque de dia De manhã Quando eu tô acordada Durante o dia Eu faço uma dieta certa Quando eu tô dormindo Eu não faço A Nayara Milano Perguntou Você pretende Contar pros inscritos O motivo da sua dieta? Eu pretendo Quando der certo Provavelmente Eu vou ter que ficar Daqui uns 6 meses Lá pra outubro Se for fazer mesmo A coisa que eu tô falando Que eu vou fazer Enfim Vocês vão saber No dia que eu for fazer Tal coisa Porque vai sair um vídeo Vai liberar um vídeo Eu só penso Pra vocês irem rezando Orando Falando que Pra Deus fazer Qual que der certo Que eu quero fazer Mesmo que vocês não saibam Saibam muito o que é Nayara perguntou Se você fosse viajar Pra algum lugar do Brasil Qual seria? Nossa Brasil Tem tantos lugares Eu não sou boa em geografia Mas Eu sempre quis ir muito Pra Curitiba Ver como é Sempre achei que Algumas pessoas Que moram lá Eu me identificasse Vídeo meu Sempre quando é Que eu fiz merda No vídeo Entendeu? Aí eu sei que ele viu Porque com certeza Alguém da família Foi lá mostrar pra ele Né? Nayara Você tem algum trabalho Fora do YouTube? Não tenho Ariane Você parou de ver Isso com os de ASMR Beijo Não, não parei Eu vou gravar Tá gente? Vou voltar a gravar sim Bruna Se você tá ficando com alguém No momento Eu não tô ficando Eu só vai sentir ciúmes Em relação ao Namontal Sente muito ciúmes Quando eu tava No meio de rolo Com o menino Ele vinha aqui Na porta de casa Pra mim ver Entendeu? Eu quero falar um vídeo Sobre esse menino Esse bosta Que eu odeio ele E meu pai ficava Tipo Porra Com o menino Mandando ele embora Né? Entra pra Doutor Rani Entra Qual é a sua opinião Sobre o racismo Quando a beijo Uai Que é o racismo É ridículo Qual o fundamento De você Ajuar alguém Fazer alguma maldade Pela cor que ela nasceu Primeiro Que a pessoa Não é culpa dela Ela ter tal corpo Segundo Que a cor de uma pessoa Não vai definir nada Né? E terceiro Que é muito ridículo Julgar alguém Pelo tom de pele Né gente? Porque isso aqui é apenas uma carne E quando a gente morrer Vai todo mundo ficar igual E vamos praticamente Pelo mesmo lugar Que é o inferno Claro Porque Não acho que ninguém Vai conhecer não Do jeito que o mundo tá Mas é o inferno Eu acho que vai ser raro Se tiver alguém No céu Eu tô passando sombra branca Aqui pra fazer De uma dor, tá? Ai, esqueci de passar pó Que merda Vou pegar um pincel Passar um pouquinho Abaixo da sobrancelha Pedro Macedo Cadê a Aline? O MET? O pessoal Que você fazia vídeos Aí Não falo mais com a Aline, tá? O MET a gente se fala Só que o MET não vai mais gravar vídeo Pro YouTube Por enquanto Então a gente não tá gravando Por esses motivos Mas É As outras pessoas É tudo conversa, sabe? Eu parei mesmo Foi te falar com a Aline E com a mãe dela Gabriela Rodrigues Fale um pouco Sobre a sua vida Fora dos vídeos Seus rolês Amigo Paquera Emprego Emprego Não tenho Paquera Não tenho Amigos Tem Assim Merda É Rolês Não saem muito Hoje Hoje mesmo Tinha uma festa Pra ir Mas eu não vou Porque eu tô morrendo De cólica Mas é basicamente Todos os meus dias São em casa Então até quando vocês Perem pra mim Gravar um dele Ou rotina De vezes Eu fico Gente, o que eu vou fazer Ser uma pessoa Que fica em casa O que eu vou mostrar Nos vídeos Então por isso Que eu demoro muito Pra fazer algum vídeo De cotina Ou algum dele Vlog Porque é raro Eu sair de casa Do quarto Especificamente Vanessa Boa Lua, onde está Que os seus amigos Que você fazia vídeo Com eles? Bom, eles estão Na casa deles Assim, né A gente sai Não tão frequentemente Quanto antes, né Porque a gente Todos nós Amigos brigamos Digamos assim Com a mãe da Aline Por consequência Não falamos mais Com a Aline Né E foi isso Então A gente se reunia mais Na casa da mãe da Aline Então a gente não está Se reunindo Mais tão, tá Mas O bom dessa Amizade É que sempre A gente se encontra É como se a gente Estivesse se vendo Todo dia Porque é a mesma intimidade É os mesmos amigos É as mesmas piadas É o mesmo tipo De brincadeira Então é como se a gente Nunca Tivesse deixado De se ver Por um tempo É como se a gente Se visse Frequentemente mesmo Nossa gente Foi muito forte Isso aqui Socorro Eu faço Vou ter que passar a base No meu olho Aqui Porque eu não gostei Mas se perguntou de novo Já pensou em cometer suicídio? Já pensou em cometer suicídio? Se sim Que te fez mudar de ideia E não fazer isso Manda a vez pra mim Já pensei sim Já tentei Não deu certo Aí eu pensei Se não deu certo É porque tem algum motivo Pra que eu fique ainda Aqui na terra E por enquanto Não testei novamente Não tentei novamente Suicídio Porque eu acredito Que toda nossa vida Tem um motivo E eu passar por tais coisas E estar aqui Eu acho que tem um motivo também Ok A Camila Silva perguntou Como reage a comentários Com gordofóbicos Mas simplesmente eu pago Quando eu estou de TPM Eu pago respondendo alguns A nível do comentário Entendeu? Mas é desnecessário Entendeu? Ficar gastando tempo Com gente assim Isso é gente mal amada Que não tem atenção em casa E tenta Buscar atenção na internet Já que não tem em casa Que te ame Não tem algum pai Pra ajudar em alguma coisa Pra te dar amor Alguma família Não tem realmente A vida das pessoas Assim Precisa julgar O próximo Deve ser bem triste Então eu acho que nem vale a pena Perder tempo Respondendo Ou tentar mudar O pensamento da pessoa Porque a vida dela Já deve ser tão infeliz Ou deixar mais um pouquinho Infeliz Sem a minha atenção Muito bem A piranhona do amor Perguntou Por que o canal Flopou do nada Tem bastante inscritos Mas mínimas visualizações O canal começou a cagar Em 2017 Que foi quando O youtube começou a mudar As diretrizes As formas Que eles entregam As vídeos Enfim O canal estava super bem Estava tudo indo muito bem Mas Não é possível Que vocês acompanhem Só eu Tem outros youtubers Por aí E não é só eu Vários youtubers Estão falando Das mudanças Do youtube Então foram essas As mudanças Que fez meu canal Flopar Eu não vou dar Muitos detalhes Aqui Porque tem vídeos De outros youtubers Falando sobre isso Como o Kony Amboplay Felipe Neto É como vocês verem O vídeo do Felipe Neto Então É por esses motivos Que o canal Flopou Minha sombra Ficou toda cagada Mas vai ficar assim mesmo Ou seja O canal Flopou Foi mudanças Do youtube Que atrapalharam Canais pequenas Como o meu Porque querendo ou não É um canal pequeno Canais grandes Do youtube São acima de um milhão E tal E se bem que Até canais Com mais de um milhão Estão sofrendo Já com essas mudanças Tá gente Então não foi só eu Não foi só o meu canal Não Tem vários canais Por aí Que também Sofreram Bastante É só vocês Procurarem Tá Évelize Évelize Meu amor Logo Que tipo de pessoa Mais cheia É a pessoa que faz drama Mesmo que eu faça Um pouco de drama Tem um tipo de pessoa Que faz muito drama Que me distraça muito Sabe aquela pessoa Que quer atenção Que faz drama Por pouca coisa Qualquer coisinha Tá chorando Qualquer coisinha Para de falar com alguém Esse é o tipo de pessoa Me estressa Para mim É uma vergonha E é esse tipo de pessoa Então Não curto pessoas Dramáticas Pessoas dramáticas Pessoas falsas Para mim Esse tipo de pessoa Não tinha que nem Desistir O que te motiva Continuar bravando Tem pessoas ainda Que me assistem E gostam de mim Ana Carolina Que você mais odeia Que faça com você Bom Essas coisas Mesmo de drama E tal Você tem alguma mania Se sim Qual Mania Acho que nenhuma Se tivesse poder De mudar Mudaria Já respondi O Aisson Goulart Perguntou Qual o seu verdadeiro nome Lohaine Lorena Lola Diz aí Manda beijo Do teu fã Um beijo Para você Bom Meu nome é Lohaine Não é Lohaine É Lohaine Vou escrever aqui L-O-R-A-N-Y E é isso aí A Laha Perguntou Qual a sua banda Cantor preferido Gente Essa pergunta é muito difícil Porque eu gosto muito Do Sertanede Ah, o Sertanede Eu gosto de Dom Cristiano Gaújo Gosto de Maria de Mendonça Maria de Maraís Azevedo Não tem no Sol Eu lembro que eu já fui Lola Nete Fã do Lua Santana Mas assim Eu não consigo ser fã de ninguém Sério Às vezes eu brinco zoando Falando que eu nasci Foi para ser ídolo Porque eu não consigo ser fã de ninguém Mas Né, gente Não sei É tudo brincadeira Mas Não tem um assim Preferido Posso o seu anticonsumo Mesmo que existam outros celulares melhores Eu queria ter um iPhone Mesmo que eu já tive um iPhone Eu queria ter um iPhone da atualidade Sabe Tipo Lançou um iPhone Eu quero ter aquele iPhone Tipo No dia que lançou Era no mesmo ano E aí Geralmente eu tenho um celular Assim Depois que já passou 5 anos E já tem outro Sempre tive curiosidade Sabia como a vida de youtuber Até na vida social de uma pessoa Alguém poderia responder Se puder estar de mim Uh, é uma vida normal Bom, eu tenho 100 mil inscritos Né Então pra mim Minha vida ainda é normal Algumas pessoas me encontram na rua Pede pra tirar foto Infelizmente você tem que lidar Com algumas pessoas Se aproximando perto de você Apenas por interesse Mas Tirando isso É normal Uma vida com qualquer outro Qual foi a melhor experiência Passar de contas suas fãs A melhor experiência pra mim Foi quando Foi o encontro Né De youtubers Foi bastante gente Eu achei que não ia ninguém A canal da Giovana Alves Perguntou com quantos anos Eu curti virgindade Eu ainda sou virgem Então Por enquanto Zero anos Não perdi ainda Ana Carolina Qual é a sua maior negra Eu não sei o que é negra Mas Eu odeio Quando eu acabo de ir pra casa Ou na semana que eu limpei em casa A casa já tá suja de novo Então eu fico muito brava E eu faço um roteiro de negra Tô aqui com a minha irmã E com o meu pai Tipo Eu não vou fazer mais nada Nessa casa Qual a música do momento Que você tá ouvindo? Ai meu Deus Aquela música lá Assim ó Essas malandras A sonhadinha Que só quebrau Só quebrau Só quebrau O brau Vai pra favelar Fica doidinha Então vem sentando Aqui Senta aqui Senta aqui Senta aqui Senta aqui Essas malandras A sonhadinha Que só quebrau Só quebrau Só quebrau O brau Valga pra favelar Fica doidinha Então vem sentando Aqui Essa música se chama Ela só quebrau Só quebrau Do NCNN Agora vamos para as perguntas Gente Tem muita pergunta Meu Deus do céu Esse vídeo vai ficar enorme Vamos para as perguntas Do Instagram A Emily Cristina diz Perguntou Você tem depressão? Já fui diagnosticado Não tenho Comecei tratando Como psicóloga Por enquanto Não não disse nada Ela também perguntou Se já me julgaram Já me julgaram Se já me julgaram Por ser gorda Já me julgaram Por ser negra Já me julgaram Por algum tipo de roupa Que eu uso Por pessoas que eu gosto A Vi Ela perguntou Você é feliz? Eu acho que ninguém é feliz De fato Então Eu acho que eu não seja Feliz Feliz não Entendeu? Porque Como eu disse pra vocês Minha vida é dentro De um quarto fechado E Eu acho que existe Mais coisa Além disso Eu acho que eu seria Mais feliz se eu vivesse Eu vou usar esse blush Que é a cor 3 Da ML Flores Ele é bem pigmentado Ele é de com sal Manuzinho Eu abri aqui Ele é muito bom A Rafaela Paixão Fez algumas perguntas Onde você mora? Eu moro em Franca Na idade de eu respondi Eu moro com a minha avó Com o meu avô Com o meu pai Com a minha irmã mais nova Porque a mais velha Faz faculdade Em outra cidade Então eu moro em outra cidade Também moro com meus animais De estimação Você já teve crush Em algum amigo Atual Atualmente não E os amigos São sempre mesmo Mas eu já tive crush Sim Em alguns amigos meus Mas eles sabem Os que eu já tive sabem Porque eu falo Muito Vai colocar as tranças Box braids Não vou curtir Prevere sair a noite Ou dia Prevere sair de noite Ela prevere mandar um beijo Então beijo Eu vi Já fumo maconha Você sei como se sentiu Nunca fumei maconha Mas confesso Que tenho curiosidade Tem algum crush Não tenho Gabriel Miranda O que você pretende fazer no Youtube Eu pretendo continuar no Youtube A Párcrafa perguntou Você já terminou a escola? Qual faculdade você quer fazer? Já terminei sim Terminei em 2017 Como eu disse Pra tanto fazer Cinema Pra ninguém escrever Séries e filmes Não vou responder mais perguntas repetidas O que mais te magoa Qualquer coisa Se eu estiver no TPM Se me falar oi Eu vou ficar magoada Fora o meu TPM É raro Alguma coisa me magoar Mas eu estou no TPM Se eu não me falo oi Diferente não Eu vou chorar Meu Contorno acabou Então vou fazer o mesmo Pensar de blush aqui mesmo A toque Aqui já meio marcado mesmo Qual foi a morte do meu primo Em seguida da minha avó Em seguida da minha mãe A Scarlett Griffin Falou Mano A Lani te segue Que cool Sei lá como fala Sim Ela me segue Eu fiquei bem surpresa Também quando ela começou a me seguir Porque eu acompanho lá no canal dela Muito tempo Eu fiquei bem feliz Recomendo vocês assistirem O canal dela é Lani para meninos A Scarlett perguntou novamente Como você lida com a depressão Eu não tenho nada diagnosticado Como eu disse Mas Estou aqui em casa As vezes eu Eu falo Eu preciso me levantar E fazer tal coisa Ah eu vou criando forças Só que eu estou criando forças Para fazer tal coisa Uns 3 dias antes Tipo limpar a casa Essas coisas assim Porque se não fora isso Eu levanto mais para ir para casa Mesmo Para comer no banheiro Porque fora isso Eu ficaria em casa Então quando eu pego Para gravar vídeo Como eu estou gravando agora Tem que ser um dia Que eu estou muito animada Ou eu já venho me preparando Psicologicamente antes E que eu grave muitos vídeos No dia que eu estou gravando Então Esse é o primeiro vídeo do dia Eu ainda pretendo gravar No playlist funk Se não acaba a bateria da câmera E a Scarlett perguntou novamente Qual a minha religião Eu não tenho religião Eu não gosto dessas coisas De religião Tá Por quê? Porque eu acho que a religião Basicamente está destruindo o mundo Porque não é isso Que vai te levar Para o céu Não é isso Que vai te dar salvação Já fui evangélica Já fui católica Já fui em centro espírita Queria muito em Santo Jumbanda Camobleu Eu também tenho uma curiosidade Tinha um Camobleu Perto de casa Mas algumas coisas Como tinha um atrás Na minha casa Algumas coisas Eu ficava com medo Algumas coisas Que eu ouvi Então não sei Como que seria eu lá Mas eu vivo sonhando Que eu estou no Camobleu E não sei por quê Se alguém souber Se alguém for dessa religião Me fala Se tem alguma relação Em eu ficar sonhando Eu estou lá Que eu estou Girando a roda Mas enfim Perguntaram Quantos minutos eu já fiquei Eu já falei Então as perguntas do Instagram Acabou Deixa eu só atualizar Se tem mais alguma Não O Instagram acabou Agora vamos para as últimas Que é do Facebook Primeira pergunta Tainá Eu acho que não me queria Por eu ser feia Mas Agora se sentia ofendida Não Bullying Bullying Muito bullying Não sofria não Mas eu ficava muito bolada Quando minhas amigas Sofriam bullying Porque Pode fazer o que quiser Comigo Mas me mete com a mina E eu ia na diretoria E eu ficava mais bolada Quando minha diretoria Não virava bosta nenhuma Então se eu sofrer bullying Falar Vai falar para a diretoria Não minha tia Vai logo Faz uma desgraça De boletim De oporrente Que é melhor Porque a diretoria De escola Não virava bosta nenhuma Tá Então Vai fazer um pior Na delegacia Mesmo Não vai falar Com o diretor Não Ou se não Se você quiser Dar uma chance Para a pessoa Parar Você vai lá Na direção da escola E fala Vocês conversam Com tal pessoa Porque essa é a última vez Que eu estou tentando Fazer alguma coisa E se caso não mudar Eu vou fazer um boletim De ocorrência Para a pessoa Avisei isso também De avisei os pais dela E Caso a escola Não tomar nenhuma providência Faça um boletim De ocorrência Contra a escola também E segue Vai no meu amor Dependendo de como Fua essa situação Se avisar Uma indenização E vive feliz Pronto Melhor forma De acabar com esse povo Desgramado Que fica falando da gente Aí as estarem ali Perguntam o Marco Na minha vida O Marco com certeza Foi No meu encontro De youtubers Eu fiquei muito feliz Muito feliz mesmo É Tá Bom Camila e Vitória Perguntou Como foi sua primeira Decepção amorosa Eu quero gravar um vídeo Falando sobre isso Porque várias vezes Já sofri por amor Mas era aquele amor Que eu sabia Que a pessoa não gostava de mim Agora Eu acho que minha realmente Decepção amorosa Foi quando um cara Fingiu que me amava Entendeu Então eu quero gravar um vídeo Mais detalhado Sobre isso Porque eu vi Porque eu vi o vídeo Da Karina Rangel Falando sobre Youtubers Que iludem uma menina Só pra comer ela Ou sei lá E o meu caso Não foi diferente Que é essa história Que eu estou contando pra vocês Que eu vou contar No vídeo Separado No meu caso Foi um cantor E ele fingiu que me amava E essa foi pra mim A pior decepção Amorosa Porque eu já estava acostumada A sofrer por amor Não correspondido Mas sofrer por amor Correspondido Foi a primeira vez E foi horrível Camila Vargas Perguntou Você e a Erin Ferrari Ainda são amigas Não somos mais amigas Porque como eu disse Briguei Com a mãe dela Na verdade a mãe dela Deu comigo Por motivos assim Muitos ridículos Mas Camila Vargas perguntou Você e a Erin Ainda são amigas Não somos mais amigas Eu não tenho nada Contra a Erin Muito pelo contrário Eu gosto muito dela Mas meu problema Foi com a mãe dela A mãe dela É uma pessoa Que sei lá Eu não tenho nem palavras Pra descrever Foi uma pessoa muito boa Pra mim Eu posso ligar Me ajudou com várias coisas Quando a gente Era amigas Foi uma pessoa super especial Mas infelizmente Com todas as pessoas Tem defeitos Ela também tinha o defeito E foi aí que paramos De nos falar E consequentemente A Erin parou de falar comigo E com os outros amigos Que a gente tinha em comum Porque claro Ela é filha É óbvio Que ela vai ficar do lado Também dela Se algum amigo meu Obrigasse Pra minha mãe Também ficaria do lado dele Por mais que meus amigos Estivessem certo Então eu entendo Ela ficar do lado Também dela E ter se afastado Com a gente E ela estar com Os novos amigos dela Mas Enfim É isso Eu entendo super Mas a gente não nos fala mais E É como eu digo Foi bom Enquanto durou Mas por enquanto Não faz diferença mais Pra mim Estar na minha vida Ou não estar mais Maria Clara Perguntou se eu sou virgem E pedi pra mandar um beijo Um beijo Maria Clara Sou virgem sim A Sabrina Santana Perguntou A Beatriz Você já pensou que fosse lésbica Ou já sentiu vontade De ficar com alguma menina Ficou Manda bem Já pensei Nunca fosse lésbica Mas que eu fosse bi Nunca fiquei com uma menina Por conta da igreja Eu sinto que se eu ficar com alguma menina Vai ser alguma coisa bloqueada Uma menina já me deu um selinho Numa festa Ela queria ficar comigo Mas eu não fiquei com ela Mas ela foi lá e me deu um selinho Pra tentar me mudar de ideia Mas foi só um selinho mesmo E pra verdade Eu senti alguma coisa assim Com esse selinho Coisas que eu não sinto Ficando com outras pessoas Então foi bem estranho Sentir o que eu senti Mas Eu não sei se eu senti isso Por conta de Da Em relação com a família E etc Mas foi porque tinha Alguma coisa ali sim Mas A Bianca Tuller Perguntou Como separar amigos De verdade De amigos que só estão Por perto Por interesse Gente Confesso Eu não sei separar Entendeu Se eu soubesse Gente Eu não teria me fudido Tanto nessa vida Mas Não sei Acho que amigos Eu iria falar Que amigos de verdade Estão com você Todo momento E etc Mas quando a pessoa É interesseira Até todo momento Ela tá com você Nossa gente Você é interesseira É um com saco Então Eu não sei dar esse conselho Que a pessoa interesseira É uma estática Você fica até achando Nossa Você vai ser minha melhor amiga Você vai ver Não A Janaína Mariana perguntou Você já sentiu dificuldade Em chegar em alguma pessoa De uma dos deles Te rejeitarem Chegar em qual sentido? Sentido de ficar? Se for pra ficar Eu só pedi pra ficar Com uma pessoa E ela não negou A gente ficou Que foi um amigo meu No palato Mas Ele ficava me encoxando muito Já tava ficando chato Falei Olha Você quer me beijar logo? Você quer ficar comigo logo? Aí Ele falou Peraí Peraí Porque tinha umas pessoas perto Umas pessoas fofoqueiras E tipo assim Um menino namorava Ai Você é uma puta Porque você pegou um menino Que namorava Não Por quê? Porque a namorada dele Tava na mesma festa E tava traindo ele Com meninas Então Eu que Ele Tô né E o problema dela E ele tava sendo chifrado Deixa ele chifrar ela também É A Kari FF perguntou Como você consegue lidar Com os seus atornos alimentares Após iniciar uma dieta regrada Manda beijão muito Então Como eu disse nesse vídeo Eu descobri que eu como dormindo Então Todas as minhas expectativas Fui quebradas Porque tipo Eu acho que eu tô Lá Tipo assim Uma dieta Tipo Sou feitiço Quando eu vou ver Descubro que eu como dormindo Então É algo difícil Gente Seguir Mas quando eu tô acordada Ou eu tento beber muita água Pra tampar meu estômago Mas isso nunca dá certo Ou eu vou lá e como aquilo Ou sei lá Eu vou dormir Porque eu dormi tira fome E é isso Mas a melhor coisa que eu acho Que eu acho pra vocês É dormir Dormir resolve isso E ela me perguntou Quando você sozinha Que você costuma fazer Eu costumo gravar vídeo Mas eu gravo vídeo Até com um tendente aqui E costumo dançar também Que eu amo dançar E Eu fico nessa Ou eu fico dormindo também A Raia Real Perguntou Se você tivesse a oportunidade De ver o que aconteceria Com você no futuro Você gostaria de ver? Gostaria sim Gente Gostaria muito Quero saber o quanto antes O que vai ser de mim Eu vou passar Esse negócio Que era uma paleta De sombra Pra sobrancelha Só que minha irmã Que aprontou todas as sombras Então Peguei batons Sem tampas E coloquei tudo aqui E ficou assim Então eu vou usar Esse aqui Na boca Porque ele é mais fácil Na verdade Esse aqui é tinta Os outros são batons Esse aqui é aquela Tinta de palhaço E qual era a pergunta mesmo? Gostaria de ver o futuro? Sim A Tamara Sua te perguntou Quais são os seus sonhos Para o futuro? Bom Eu quero Continuar com o meu canal Quero ter uma vida estabilizada E muito Morar sozinha Ter minha própria casa Nossa Ficou muito forte Eu queria muito Me tornar uma mulher Independente Quanto antes Sabe? Ter meu próprio carro Minhas próprias coisas Mas enfim Prontinho Já foi o suficiente Olha que eu nem peguei muito Olha o tantinho Que eu peguei Mas enfim Basicamente Eu queria sair aqui Até o dente E um dente Para você Tamara Soares A Giovana Gabriel Perguntou Ela fez várias perguntinhas E a primeira é Qual era o time Que você torna? Eu não assisto futebol Não tenho nada de futebol Mas meu pai Fala para eu torcer Para o São Paulo Então eu falo Eu torço para o São Paulo Mas atualmente Nem sei o que está acontecendo Para o São Paulo Porque até meu pai Está querendo mudar de time Ele está torcendo Para o time da cidade mesmo Então não sei não gente Mas eu falo Eu torço para o São Paulo Já brigou com a família Fiquei com o irmão do crush Porque ele estava me enchendo o saco Só que ele era o crush Era o irmão do meu crush Só que antes de eu ficar com o meu crush A gente tinha parado de gostar dele Ela vai se sentir alguma coisa Porque a pessoa Ela falou Eu não sinto nada por essa pessoa Ela falou assim Então essa pessoa está querendo muito ficar comigo Eu estou todo dia Praticamente me mandando mensagem Perguntando se a gente vai ficar Ela falou Não fica Pelo amor de Deus Ela falou Não fica sim Não sinto mais nada Estou cagando Eu falei Eu tenho certeza Ela falou Tenho Pode ficar Eu falei Tá Então Quando a gente foi para uma festa Fiquei Ela não reclamou E eu acho que é assim também Tipo Você quer ficar com o crush Ou o ex No número de alguma amiga Gente Vê se a pessoa não sente nada antes Porque eu acho que se acabou o amor Não tem problema ficar Eu sei que muitas pessoas falam Ah tem sim Que é ex Não sei o que Gente Se acabou o amor Não tem problema Eu acho isso Essa é a minha opinião Agora se você ainda sente alguma coisa Pela pessoa Eu acho muita sacanagem Alguém ficar né Com a pessoa Que você ainda sente algo Então tanto que quando Vieram me falar Que a Aline Tinha ficado com o meu crush Hum Foi tirar essa situação Com ela e com ele Ela disse que era mentira Eu também disse que era mentira Uma pessoa disse que era verdade Que tinha dado um bem de tripo com ele Falei Então vou ver Vou deixar passar Porque eu não tenho nada Com ninguém mesmo Mas eu tinha ficado muito chuteada Tinha chorado muito Mas Entendeu É o que eu tô te falando Eu gostava da pessoa A Cris Lani A Cris Lani Oliver perguntou Eu queria saber como não amar alguém como você Cara Te amo Que amor Obrigada Também amo você E Como não me amar Não sei Eu não me amo Então Não sei Ela perguntou Sou virgin Sou virgin Sigo no escorpião Mas como eu disse O vídeo inteiro Eu sou virgin Eu nunca dei A Jane Da Honora Falou Fala dos boys Manda beijo Beijo Não tenho boy no momento Como eu disse Minha vida tá aqui de boaça Sem boy Só que vivendo a vida E a última pergunta Do Cauê Henrique Qual é o youtuber que você tem treta Qual é o youtuber que eu tenho treta Nenhum Nenhum Agora o youtuber que eu já discuti Foi o blusão Quem nunca discute com o blusão Eu tinha o blusão no meu face antigo Que eu excluí E eu acabei brigando com o blusão Porque o blusão veio arrumar uma briga com as pessoas E eu tinha brigado com ele Falando Ah você arruma uma briga com todo mundo Eu tinha brigado com ele Porque ele tinha brigado com uma pessoa E ele tava falando que essa pessoa Era pedofa Não sei o que Aí eu falei Ah você tá chamando com uma pessoa De pedofa Mas eu tenho Eu nem sei quantos anos eu tinha na época Eu falei Tem tal ano Que você me chamou de gostosa Não sei o que Aí ele veio brigar comigo Mas enfim É Então Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Tá A make foi assim que ficou Hum Eu tomando esse cabelo Gente Mas ó Vou dar um zoom aqui Pra vocês verem A make ficou assim Bem basiquinha Não A make no caso É só desculpa A make ficou bem basiquinha A make no caso Foi só desculpa Porque vocês sabem Que eu queria Responder as perguntas Mas a make foi realmente uma desculpa Só pra não ser um vídeo só parado aqui Respondendo as perguntas Assim Sem um vídeo Maquiando Vocês sabem que eu não sei fazer maquiagem Né Pretendo fazer aula de maquiagem Mas enfim Foi assim que ficou Adorei as perguntas que vocês enviaram Respondi todas as perguntas Esse vídeo tá bem grande Mas eu espero que vocês tenham gostado Se gostou não esqueça de curtir Comentar Compartilhar E inscrever-se no canal Um último beijo E tchau Tchau